Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, afinal de contas, eu estou na Nissan X Concessionária Ouro. Isto mesmo, mais uma integrante do Grupo Marigui que recebeu nesta semana o prêmio de Concessionária Ouro do Grupo Nissan do Brasil. Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, isso mesmo. Somos um concessionário a ouro com grandes ofertas, então não perca tempo. Seu carro está aqui na Nissan da Rua, 15 de novembro. Temos taxa zero para toda a linha, preço especial. Temos também um bônus de R$ 9 mil no seu usado na troca da nossa linda Frontier. Então não perca tempo, venha para cá. Olha só a primeira oferta da Nissan X da 15 de novembro. Para esta semana, Nissan Frontier, a nova geração da picape por R$ 155.900. Isto mesmo, R$ 155.900. Para esta semana, tem Nissan Sentry SV 2.0 a partir de R$ 89.900. R$ 89.900. Nissan Versa SL, câmbio CVT automático por R$ 72.900. R$ 72.900. Para esta semana, tem Nissan Marte SV 1.6, câmbio CVT por R$ 57.900. R$ 57.900. Agora, para fechar as ofertas, Nissan Kicks a partir de R$ 74.900. As facilidades são muitas, Marçal. Para quem quer levar o japonês de verdade para a garagem. Verdade, verdade. Está esperando o quê? Venha para cá. Seu carro está aqui na Nissan da rua 15 de novembro. Não perca tempo. Mande um WhatsApp. Vem aqui para a loja. Não perca tempo. O seu carro, seu Nissan, agora é aqui na rua 15 de novembro. Quer fechar um grande negócio? Quer levar o japonês de verdade? Então, vem para cá!